Oi meninas, bom dia. Bom dia. Bom dia. Ai, bom dia. Tudo bem? Eu já falei. E vocês? Tudo bem. Quem que você pega esse sorrisinho aí na cara? Tá estragando a nossa conversa. Exatamente. Como é que vocês chegam assim de paraquedas nessa conversa das mulheres? Desculpa, desculpa. Eu não queria incomodar não. Eu só queria dar um bom dia pra vocês. Vocês estão bem? Já deu? Pode ir embora. Muita confiança, você não acha não? A gente nem te deu a sua moral toda. Ousadinha demais. Pode ir. Se liga com essa vestimentazinha aí. Essa intimidade toda, como se conhecesse a gente há muito tempo. Calçadinhas e chinelo. De dedo. Até o meu é mais bonito que o seu. Eu não queria ir com o meu andar não, tá bom, meninas? Tá bom, vai, vai. Ai, ai. Ai, você tem noção. Como é que pode parecer assim? Eu toda bonitinha. Oi meninas. Avisa. Você quer assustar quem? Onde você vai nessa roupa do meu filho? Mas calma, meninas. Eu não tô bonita, não? Não. Tá amoroso. Eu não sei se você trabalha no centro ou na casa. Tá, né, Laura? Toda manchada, esse palito acelho, essa blusa nem combina com tudo. Eu acho que é algo. Você ganha algo desse jeito. Você conseguiu esse outfit, hein? Você namora? Agora eu quero ver essas novinhas não me querem. Vem lá, Zambora. É, o sol tá quente demais. Ah, então vamos. Já deu essa conversa. Sim, verdade. Nossa. Ué, o que que é isso? Ei, ei, ei. Bonito. Você tá exelto, lindo. Nossa. Vou dar uma voltinha. Se for o seulungen. É, se você puliu. Eu vou dar um bom...